Olá, nessa edição do programa Sena Aberta eu vou falar de uma arte milenar, né? Algo bastante antigo, desde que era inclusive marginalizado. A gente vai falar de tatuagem, eu estou recebendo aqui no nosso programa um tatuador, ele que é pernambucano, Gil Pereira, já esteve aqui na TV Assembleia me visitando, né? Numa semana antes da gente gravar esse Sena Aberta e resolveu voltar antes de ir embora para a gente falar um pouco desse trabalho que é realmente fantástico. Bem-vinda. Obrigado. Ele fala baixinho mesmo, tá? Na verdade eu acho que sou eu que falo alto, mas enfim. E aí, terra quente, igual a sua, como é que você já se sentiu aqui em Teresina? Que é bem mais quente, né? No sentido, bem no calor. Ele é bem tímido, gente. Será que essa timidez toda, Gil, também rola na hora de fazer uma tatuagem ou não? Aí você se empolga, cria, como é que funciona? Não, na hora de tatuar a gente fica mais concentrado, né? Fica mais focado ali no trabalho. Bom, a maior curiosidade que muitas pessoas têm em relação à preferência de tatuagens aos tatuadores é o estilo. Cada tatuador, por exemplo, tem um traço, um estilo, um, sei lá, assim, quando a gente bate o olho no traço de um determinado tatuador, a gente sabe que aquela obra é dele? Ou pelo menos tem uma ideia? Tem, tem. Hoje muitos tatuadores procuram ter identidade no seu trabalho. Então, com essa mudança que teve, muita evolução, a gente consegue identificar. Já, tipo, já olhando o trabalho, a gente vê que é de certos tatuadores. Pela cor, pelo traço, pelo formato, pela preferência de temas também, isso inclui? Isso, porque varia muito o estilo e o tema. Então, cada um já tem uma identidade de fazer aquilo, então a gente acaba identificando bem rápido. O Gil Pereira, por exemplo, se a gente tivesse que identificar um trabalho seu, o que é mais característico? O meu estilo é mais original do grafite. Uma coisa mais de rua, uma coisa mais caricata, mais cartoon e bem colorido. Então, muita gente já me conhece mais nesse estilo mesmo. Então, por exemplo, de repente, se você pegar um tema, vamos lá, rosto, um assunto, que para a gente que é mais, que é leigo no papo, a gente trataria dessa forma. Então, vamos supor, eu pego um rosto, certo? Existem mil formas de trabalhar esse rosto, forma oriental, uma forma, enfim. E no seu caso, seria uma forma mais na linha do que a gente vê no grafite de parede mesmo, do dia a dia. Mistura de cores. Tem mais aquela mistura de cor, complemento ali do desenho, uma coisa mais cartoon, né? Que puxa mais para o animado e para o desenho. Inclusive, a gente tem algumas fotos, quando a produção puder colocar para a gente, a gente vai até conversando sobre esses estilos de tatuagem, né? A mulherada procura mais o quê? Por exemplo, essa daí é um estilo cartoon. A produção pode segurar para a gente essa foto aí. É um estilo mais cartoon, né? Tem um outro nome ou é assim mesmo que a gente fala? A gente, na tatuagem, é conhecido como comics. Que vem de quadrinho, é mais essa coisa de herói. Olha, aí ainda, né? É, o comics. Super-herói está bem em voga, né? Assim, muita gente procura nessa parte do comics mais os super-heróis mesmo? É, mas a linha mesmo do quadrinho, né? Essa tatuagem, por exemplo? Essa é uma escarnificação. Essa não é uma tatuagem feita com tinta e agulha. Segura aí, produção, para a gente falar dessa tatuagem. Sim, isso daí deve doer para caramba, gente. É, porque também é feito sem anestesia. Sério? Sério. Quer dizer, as tatuagens, em sua grande maioria... É, em si. Só que essa é a forma que retira... E que deveria, teoricamente, a gente já pensa que deveria ser feito com anestesia, infelizmente. É, com bisturi. Sério? Que é tirado três camadas de pele para ser feita a escarnificação, né? E depois, quando isso sara, né? Vira um aquelóide, que é onde formam os desenhos... Como se fosse um auto-relevo. Isso. Pronto. A gente deve doer demais. Tem mais tatuagens, gente. Coloca para a gente. A gente vai falando sobre elas aqui. Os homens procuram mais o quê? Aí é uma tatuagem feminina. Daqui a pouco a gente já responde os homens. Essa daí é bem na linha também, né? Da diversão, né? É, é puxado um pouco para o cartoon. O que a gente chama para o New School. É uma coisa mais nova, que tem uma coisa... Esse aí também. Eu acho incrível como... Claro, vocês são profissionais da área. Vocês batem o olho, vocês já identificam. E tem muita coisa que, para a gente, é muito parecida. A gente confunde muitos estilos. Essa é o New School? É, esse também é o New School. Beleza, linda, linda, linda mesmo. E o teu trabalho, como você fala... Olha só, essa aí é o... São... É tatuagem mais tradicional. Que é o Old School. Que é o Old School. E a gente vê... Segura a produção essas fotos. A gente vê... Pode colocar para a gente de novo, se for possível. Que a grande maioria dos artistas, artistas músicos, né? Na área musical, eles adotam esse estilo Old School. É, porque a maioria do... A gente conhece muito artista, vem lá dos Estados Unidos, tem toda essa coisa. Então, lá a cultura dos Estados Unidos, a tatuagem é muito tradicional. Então, eles têm um tradicional americano que é muito usado por muita gente. Muito interessante mesmo, né? Agora, assim... O que é de estilo mais novo hoje, assim? Porque creio que a cada ano vocês estão pesquisando, inserindo novos elementos nos desenhos, né? Além das formas novas de se fazer tatuagem, formas seguras, que a gente ainda vai falar delas daqui a pouco no programa. Mas, assim, como é, assim... Eu tenho... Na música, por exemplo, quando a gente consegue um acorde diferente, a gente chega com aquela novidade. Olha, melodia show. Como isso funciona na tatuagem? O que chega de novo todo ano? É, além de materiais, coisas novas, também estão agregando muito estilo. Por exemplo, o old school. Uma coisa bem antiga, uma coisa bem tradicional. Hoje já existe o neo-tradicional, que é a evolução do old school. Às vezes mistura realismo, mistura new school junto com o tradicional. E hoje também está se usando muita coisa abstrata, chamada trash posca, ou muita gente faz aquarela, né? Que é uma coisa bem nova que está... Que é trazendo, por exemplo, da arte de fazer telas. De pintura. Você já traz do grafite. Do grafite. E trazendo da arte de fazer telas convencionais para a pele. Para a pele. Entendeu isso? Isso. Tem mais gente? Tem mais produção para a gente? Mais fotos? Se tiver, já pode ir colocando. E olha, essa é o que? É uma oriental? Essa é uma oriental. Estou mais assustado para o estilo oriental. O oriental também é muito procurado? Sim. As cores são bem... São bem vivas, né? Vivas, né? Tipo, até uma cor mais escura, menos alegre, como é o caso da cor preta, da cor marrom. Quando eles utilizam, aí já é um outro, né? Quando eles utilizam, eles utilizam com muita força. Isso aí já é um realismo. Aí é o quê? Realismo. Realismo o nome já diz, né? Que já vem também... Esse estilo, ele é mais original da pintura a óleo. É. Então é levado para a pele. Ali é outra... Olha, ali é o Salvador Dali, né? E aí é um outro estilo oriental? Esse oriental tradicional. Nossa! Quanto tempo você acha que demora, você que já é um profissional experiente, para fechar umas costas dessas aí? Umas 20 horas. Isso se a pessoa tatuada não desistir, né? Assim, não desistir no meio do caminho para o dia de amanhã, por exemplo. Se for... A maioria sempre faz por sessão, né? Tipo, de duas a três horas de sessão por dia, aí dá para fazer... As pessoas têm... Olha, a gente tem... Ali tem mais, olha, acho que é escarnificação ainda, né? Escarnificação. Mas também, depois que você fica com a tatuagem pronta, é uma satisfação extremamente grande, né? Que relação você poderia estabelecer em relação a... Que relação em relação? Bom, por conta dessa questão da dor, do tamanho e de repente até do espaço, né? Onde essa tatuagem vai ser feita? Dependendo do local que é feita a tatuagem, mas isso torna muito dolorido. Tipo, local que tem muita terminação nervosa, como pulso, pé... Então, quem quer concentrar uma tatuagem muito grande, sabe que ali vai ser bem dolorido. Mas vai fazer, porque eu tenho... Olha, eu mesma fiz uma e a gente sempre fica esperando passar a dor daquela para poder fazer a outra. Já fica viciante, né? E tem uma linda. Faz uma e quer outra. E a quer outra. Você tem quantas tatuagens? Eu não sei. Você começou tatuando ou sendo tatuado? Eu comecei tatuando. Tatuando, acho que há uns... Profissionalmente, há uns sete anos. Mas eu tive contato com a tatuagem há uns doze anos atrás. Uma coisa bem... Já perdeu a conta. Tem essa lenda de que a gente não pode ter tatuagem par? Eu não acredito, né? Mas... Tem que ter sempre... Aí você vai lá e faz de duas em duas e toda hora você quer fazer um... E nunca para ali, né? Nunca para. Sempre vai passando. Nunca para. Olha, existem... Claro que existem os profissionais. Hoje eles estão se preparando cada vez mais. E vocês que são excelentes profissionais, vocês também têm assim uns calos, né? Tipo, tem um tipo de tatuador que se chama de arranhador. É o linguajar que se usa, né? Como é que vocês fazem para inibir ou coibir o trabalho... Não seria o trabalho, mas a interferência de pessoas que entram no mercado e não sabem... E tipo, ainda são risco para o cliente de vocês e prejudicam toda a comunidade de tatuadores. Sim, hoje existem bastantes tatuadores que estão entrando no meio. E de forma totalmente informal, né? Assim, de forma... Mesmo sem profissionalismo nenhum. Então, acaba atrapalhando certas áreas. Assim, mas não é que isso vá tanto interferir mesmo no trabalho do dia a dia. Mas aí tem aquelas dicas que todo mundo dá e que, conselho, se fosse bom, todo mundo se guia. Mas a gente dá mesmo, vocês também. Que é, em primeiro lugar, procurar conhecer o tatuador, né? Conhecer o trabalho, conhecer o local onde ele trabalha, os materiais que são usados. Se realmente o ambiente é adequado para ser feito o procedimento da tatuagem. E aí teve uma pergunta no Pauta Cultural, quando você saiu, já não dava mais para a gente fazer essa pergunta. Eu vou aproveitar para fazer aqui. Por exemplo, ah, tá, mas tem que ter experiência. Sim, mas como é que eu vou me tatuar? Como é que o tatuador vai fazer um trabalho pela primeira vez, se todo mundo só quer tatuar com quem tem experiência? Existe um tempo de estudo deles com uma espécie de mestre. E isso conta também, né? Conta. E hoje, assim, a gente, quando tem alguém que quer aprender, a gente vai passando os conhecimentos. Um pouco do que a gente sabe, mas nunca dá uma pele realmente para ele. Então ele treina em pele artificial, pele de porco, até em frutas. Até ele ficar pronto. Até ele, e depois ele vai se tatuar, para depois tatuar alguém, né? Tá certo. Gente, nós temos mais fotos aí, produção? Olha, a produção vai colocar para a gente. E é sempre legal porque a gente também, além de bater um papo, está dando dicas para as pessoas em termos de estilos que muita gente não conhece exatamente, né? De repente, você tem vontade de se tatuar e a tatuagem é praticamente uma história de vida. Olha, aquela ali é o quê? Tribal. Tribal. A tribó e a maori se confundem? Sim, um pouco. Pelas cores, pelo formato? Mas um pouco pelo fechamento das formas, mas dá para diferenciar bem. Esse primeiro é um maori polinésico. Segura as fotos, produção. Olha, e a segunda? Eles são os tribais mais convencionais, né? É uma coisa mais abstrata. O maori você começa a ver formas, linhas. Eles trabalham também com formas mais circulares? Isso. Você começa a ver mais desenhos. O tribal em si não. Ele é muito jogado. Apesar de você ter um estilo mais específico, como você explicou para a gente que é essa tatuagem mais voltada para a questão do grafite, o cliente chega lá no teu estúdio e diz eu quero fazer uma tatu maori, você vai fazer, não? Eu não trabalho com tribal. Olha, legal, né? E outros estilos? Sim, eu faço realismo, faço oriental. Jogando o seu traço que tem a ver com o grafite. Com o nisco, o grafite. Eu trago muito da essência dele para outros estilos. Eu só não faço realmente tribal. Não é a minha praia, né? Mas conhece tudo, né? Já deu para a gente perceber. Bom, antes de eu pedir um intervalo, eu queria o seguinte. Riscos do risco, né? Antes de marcar o corpo, como a gente falou, para sempre, porque é praticamente para sempre, a gente sabe que existem formas de apagar a tatuagem, mas além de ser muito caro e muito traumático também, né? As pessoas têm que procurar, como a gente já explicou, um tatuador que tenha um histórico de trabalho e o material é sempre importante, né? Que seja descartável. De preferência, esterilizado hoje nem se usa mais. É descartável. É totalmente descartável, né? Então, a única coisa que não se descarta é a máquina, a tinta e o tatuador, né? Mas o resto... E o tatuador foi tudo, né? Quantas pessoas... Quantas não, quantas pessoas não dá nem para contar, mas assim, você tem pessoas que vão lá, fazem a tatua com você, de repente até tinham medo de entregar a pele e tal, aí volta? Volta bastante. Vicia? Vicia. É difícil hoje a gente dizer que só tatuou uma pessoa uma única vez, ou ela só tem uma tatuagem. Sempre volta, sempre quer mais. É uma... Tá certo. Tornou a coisa muito licente. Olha, a gente vai para um rápido intervalo no próximo bloco e eu vou querer conversar com você sobre alguns mitos, tipo, homem é mais frouxo, não responde, do que mulher na hora de tatuar. Então, você vai contar para a gente. Produção, coloca algumas fotos para a gente sair para o intervalo e a gente volta já, já, aqui no programa Sena Aberta, conversando sobre essa arte, que é uma arte realmente que tem conquistado muitos adeptos, não só aqui em Teresina, no Piauí, no Brasil inteiro e em todo o mundo. A gente volta já. E aí E aí E aí E aí E aí